Eu sou de Deus e eu pra você mudar, tudo é Jesus e Ele vai te ajudar Eu sou de Deus e eu pra você mudar, tudo é Jesus e Ele vai te ajudar Eu acho mais, Senhor e nem a bandeira, tudo é divino nessa terra do sentido Eu acho mais, Senhor e nem a bandeira, tudo é divino nessa terra do sentido O mestre diz que tudo vai acontecer, o meu 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 mestre Música Música